E aí gente, então chegamos ao penúltimo episódio da série Star Trek Strange New Wars. E o que que foi esse episódio, gente? Um episódio totalmente diferente. O pessoal deu um up nesse episódio, gente. Ele conta coisas novas pra gente, um episódio muito bom. Onde que nós temos grande surpresa, aparecem personagens aí que a gente tava esperando que aparecessem, inimigos que a gente queria que aparecesse. Também temos cenas aí parecidas com outros filmes. E será que eles estão meio que dando uma copiada? Vamos conversar sobre isso aqui, né? Porque eu achei que eu ouvi isso. E também nós temos algumas cenas aí bem tristes do episódio aí. Alguma coisa aí que talvez nem todo mundo tenha gostado. Ficaram tristes e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no canal agora. Então eu peço pra vocês ficarem aqui junto comigo. Vamos ver tudinho. Eu vou contar tudo desse penúltimo episódio da série Star Trek Strange New Wars. Fica aqui comigo, gente. Olá, gente. Aqui é o Jones. Como é que vocês estão? Gente, antes de começar, eu vou pedir pra vocês. Quem não é inscrito, gente, se inscreve no canal aí pra dar aquela ajuda pro canal. Você sabe, gente. Esse canal aqui, ele é feito pra você, gente. Então a sua inscrição, ela é muito importante. Fico aguardando a sua inscrição e um likezinho também. Vamos lá, que a gente tá fazendo essa série aqui pra você. Vambora! Gente, então o que que foi esse episódio de Star Trek Strange New Wars, né? Ele já começa de uma forma aí diferente lá, né? No alojamento lá do capitão. Onde que é uma espécie de uma despedida lá pra Alferes Uruha, né? E outro também, outro candidato que seria o Sr. Duke. Só que o Sr. Duke, ele é promovido a tenente. Começa assim, e a Enterprise, ela recebe um chamado de uma nave, isso, de uma nave que caiu num planeta. Eu já achei isso muito legal. A nave caiu lá no planeta, eu já achei isso diferente, né? E eles não sabem muito bem o que podem fazer. Porque eles têm que levar uma espécie lá do que seria um combustível meio volátil, assim, lá pra uma outra estação, que é a K7. E aí eles têm que se dividir os grupos. E o Pike, como diz lá no episódio, ele pega a galera e bota na Kombi. Bota nas navezinhas e vai pro planeta. A gente tem uma chegada lá. O Pike leva os principais, gente. Já vou dizer, é mais fácil dizer pra vocês quem não vai, que é a Una. É a única, praticamente, que não vai, porque ele leva toda a galera na Kombi. A galera tá reunida na Kombi, gente. Nas duas Kombi lá. Chegando no planeta, a gente já vê a nave. E eu acho muito, achei muito legal. Os efeitos especiais, a gente vê a nave muito bem feito. Isso, muito bem feito. E agora? A gente vai começar a conversar sobre isso. O episódio, gente, parece um episódio do Aliens. A gente tá olhando, assim, aquela série ali. A gente tá percebendo aquilo, assim, ó. Aquele nosso sinalzinho aqui, ó. Peraí, eu já vi isso aí. Isso é lá o Aliens. Isso é lá o Aliens. Aquela espécie de terror espacial de um bicho, de um bicho escondido. Porque o que que acontece, gente? Star Trek Strange New World tá, com certeza, inovando a série Star Trek. Porque, assim, ó. Nós temos lá pedaço de corpos, mutilação, sangue, né? Nós temos corpos, cadáver mutilado. Isso a gente nunca via em série nenhuma de Star Trek, gente. Star Trek, o Star Trek é novo. Isso, eles estão sendo mais ousados nessa série Star Trek New World. Tanto também que tem bastante polêmicos episódios. Vocês já viram aqui no canal. Tem episódios com bastante polêmico. Inclusive, aquele lá da criança. É um episódio bem polêmico, né? Então, assim, gente, a gente parte disso aí. Que essa violência aí, né? Uma violência e sangue, coisa que não tinha. Mas, assim, a gente se ataca... Chega o seguinte. Aquele mistério todo, se percebe que eles acham dois sobreviventes. Isso mesmo. Dois sobreviventes do que seria o ataque lá que aconteceu, o ataque da nave. Gente, um deles, esse escobre, os caras estão infectados. Exatamente com isso que eu vou dizer pra vocês. Com os ovos dos Gornes. Isso mesmo. Olha os Gornes surgindo aí. Surgiram os Gornes. Só que surgiram, gente, de um jeito diferente. Surgiram a la Alien. Isso aí. O bicho sai de dentro do corpo, gente. Sai que nem o Alien. Sai, você põe, sai o bicho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, mas, meu Deus, nem sabia que podia copiar desse jeito. O cara copia uma coisa e o cara copia aqui um negócio desse no YouTube. Já dá um strike, né? Mas, pra piorar a situação, gente, eu fiquei olhando. Aquilo daqui a pouco mostrou a visão do bicho. O bicho fazia um barulho do predador. Tá? O predador. E tinha a visão muito similar do predador. Eu pensei, mas que esse bicho é uma mistura. Esse Gorn é uma mistura de Alien e Predador. Mas os caras são muito fãs, né, tia? Isso eu achei assim, gente. Fora que, assim, aquela perseguição é bem a la filme do Alien, né? Bem a la filme do Alien. Só que eles botaram um negócio lá que o bicho é territorialista e que ele mata todo mundo. Que ele mata os outros. Que ele vai ficar somente lá o Alpha, né? Só o Alpha. Aparece... Que que é assim, gente? Também que eu senti uma diferença, né? Fiquei pensando, como é que o lagarto vai virar, vai construir uma nave daquele jeito? E também, eu já vi, né, gente? Vocês devem ter notado, né? Que o bicho lá tem cauda. Sim, é praticamente o Alien, né? Ele tem cauda também. E outra coisa. E outra coisa. Ele solta, gente, ácido. Sério. 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 Não tô brincando. Sério. Eles jogam um ácido lá. Inclusive, aqui, o coitado Hammer é atingido. O Hammer, ele empurra o urro e ele acaba sendo atingido lá pra um desses bichos. Ele fica lá com aquele negócio do pescoço. Mais tarde, eu conto pra vocês o que acontece. Mais a tripulação consegue, exatamente a lá, a Aliens 3. Consegue fechar e fechando o bicho, encaminhando o bicho pra onde eles querem, né? Só faltou alguém lá com o lança-chamas, né? Mas o Spock tava lá com uma espécie de marminha também atirando. E aí, nós temos aí o Spock também, gente. O Spock, ele começa porque, assim, ó. Uma coisa tava certa, né, gente? Quando aquele tenente lá, o tenente Duque, o cara ganhou a promoção, que ele foi na missão, eu já fiquei pensando, assim, quando ele tava ganhando aquela medalha, ela disse que vai morrer. Porque eu já sabia que a gente já sabia que esse episódio era de terror, né, gente? E não pode, e morreu, morreu. E acabou morrendo. O tenente Kirk também aparece no episódio, bem louco, bem amultinado, assim, né? Ele aparece também, nervoso, nervoso, nervoso. E é ele que incentiva o Spock lá. O Spock usa a ira uma hora lá pra correr os bichos. No qual, né, a gente vê lá a chefe de segurança. O episódio também é focado bastante na chefe de segurança. Porque a gente sabe que ela foi sequestrada pelos Gornes também, né? Capturada pelos Gornes. Conseguiu fugir. Mas eles conseguem, de uma forma lá, trancar aquele bicho lá num lugar lá. Aliás, eles se trancam e jogam um troço em cima do bicho lá, quando a gente congela aquele animal lá. Que realmente, né, acontece isso e eles pegam o bicho. Uma frase, gente, que me chamou a atenção foi quando o Gorn morre. Uma bíblia fala lá pro pai, né? Ele está morto, Cris. Pá, gente, aquilo ali eu pensei assim, pá, isso é uma informação direta do McCoy pro Kierke, né? Ele está morto, Dino. Pá, eu pensei assim, pá, os caras pensam no que estão falando, né? Eles sabem o que estão falando, né, gente? Mas assim, gente. Termina nisso o episódio. Mas agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Inclusive quem está aqui até agora, gente. Eu vou ligar o alerta de spoiler ao máximo. Liga aí. Eu vou contar uma coisa pra vocês que fugiu do padrão o episódio, tá? Porque o que aconteceu? Eu vou contar, gente, isso. Isso eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas assim, vamos lá. Vamos lá, vou contar. Quem não quer, última chance de sair do vídeo. Assim, o Hermann, tá aí, ó. Ele foi contaminado pelos ovos, que seria ali pelos ovos ali dos Gorns, né? E é, gente. E o Hermann, ele sente isso. E ele pega, simplesmente se joga lá da nave, numa espécie de penhasco. E ele morre. Isso é muito triste, principalmente o enterro dele, né? A parte do velório dele é bem triste. E o pessoal falando, a Uruha falando. É bem triste essa parte. E eu não sei por que eles fizeram isso com um personagem tão querido. É uma coisa que tu não espera. Que tu não espera que isso aconteça. A gente sabe com o ator aí que fez o Hermann, né? Ele era um ator sempre convidado. Tanto que ele não aparecia em todos os episódios. Que ele já tinha se declarado que ele ia fazer aí, só... A princípio, só a primeira temporada. Ele é um ator aí. Ele também é um artista, né? Ele faz algumas obras aí de arte. Então, assim... A gente sabia disso, mas também não esperava que ele... A morte dele, né, gente? Foi uma coisa, assim, muito triste. Muito triste mesmo. Foi uma perda. Foi uma perda aí pra Star Trek Strange New Worlds. No qual estava formando uma das melhores equipes aí. Todos os personagens eram interessantes. Coisa difícil disso acontecer. Nós demorou pra entrar. Tem séries aí de Star Trek aí que demorou. Pros personagens engajar. E não enganjaram tão bem. Ficaram na voz. Foi complicado isso aí. E agora que nós tínhamos um time fechado, assim, ó... Eu gostava muito do personagem do Hermann. Eu ficava esperando ele aparecer. Pra mim, é um dos melhores personagens. Inclusive, eu falo isso num dos vídeos. Quando a gente... Na apresentação dos personagens aqui no canal. Eu vou deixar aqui pra você. Que foi a apresentação dos personagens. Vou deixar aqui no link aqui pra você. Aqui, ó. Você dá uma olhadinha se você quiser. No qual eu digo que o Hermann, ele é um dos melhores personagens que vai ter. Mas, infelizmente... Como eu costumo dizer que a morte, né... No universo aí, tanto cinematográfico, não é pra sempre... Em série já é mais complicado, gente. Quando o cara morre nesse sentido, principalmente na série Star Trek... Dificilmente ele volta. Pode voltar pra fazer uma participação num episódio especial. Com uma história ou outra. Um ponto do passado. Mas... Foi o fim. A Tenente de Segurança também, né... Ela pede lá... Ela sai... Praticamente ela sai da série, por enquanto... Nos próximos episódios. Que ela pede pra ir atrás do que seria lá... A família de uma das gurias que foi resgatada nesse episódio. As Gores. Que ela também quer ver o que aconteceu. Então, assim... Vamos aguardar. Vamos ver. Porque personagens que a gente sabe... Não tem muito como eles colocaram os personagens. A gente sabe que talvez daqui a pouco mais vai aparecer aí... Vamos ver se vai aparecer o Kiki na série. Não nessa temporada. Eu acho que vai passar na outra. Vamos aguardar. Então, é um episódio mais assim, gente. No geral, é um episódio muito... Muito, muito bom. Uma coisa nova. Fizeram uma coisa nova. Copiando... Opa, eu falei. Uma coisa antiga. Né? Pois então, né? Mas, assim... O episódio vale, sim, a pena de você assistir. Eu recomendo muito o episódio. O episódio vale... Ele te prende do início... É um episódio que te prende do início ao fim. Me chamou muita atenção disso. Tu começa assistindo... Do início... Não... Não... Não sente aquele negócio, sabe? Aquele... Aquela enrolação... Aquele papinho... Aquele papo que parece que é só pra dar mais tempo no episódio. Mas você não sente isso. Você não sente. O episódio, ele tem, assim, ó... Começo, meio e fim... E objetivo. Episódio muito bom. Então... A gente já sabe, gente... Que o próximo episódio... Eu vou deixar aqui pra vocês vendo... Que o próximo episódio... O último episódio da série Star Trek Strange New World... Eu vou trazer pra vocês aqui no canal... Essa avaliação, tá? Vou trazer... Mas eu vou lhe antecipar pra vocês. Vai aparecer Romulanos. Teremos Romulanos na série, tá? Vai aparecer de algum jeito os Romulanos aí... A navezinha dos Romulanos. Então já tá programado isso. Vamos ver o que que os Romulanos aí vão aprontar... E o que que o Pike vai aprontar nesse último episódio... Tão aguardado da série Star Trek Strange New World. Outra coisa que eu também vou falar pra vocês... É que eu já tô sabendo que a segunda temporada acabou. Eles fizeram lá... Já terminaram de gravar. Então agora é só fazer edição... E provavelmente aí... Deve ir ao ar. Eu acredito que no ano que vem. Eu não sei se nesse ano... Eles vão colocar a série Strange New World. Eu acredito que não. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Mas essa segunda temporada... Eles terminaram as gravações dela. Vamos torcer. Eu vou trazer pra vocês aqui no canal também. Se tiver renovação pro terceiro... Pra terceira temporada... Eu vou vir aqui falar pra vocês. Podem deixar. Gente, pra quem ficou até aqui... Eu vou pedir pra vocês... Quem não é inscrito no canal... Gente, se inscreve no canal... Pra dar aquela força... Pra gente continuar aqui... Conversando sobre essas histórias de Star Trek... E outras séries... Você sabe, né gente? Esse canal aqui... Como eu costumo dizer, né? Ele é feito pra você. Ele é feito pra você. Um forte abraço, gente... E até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau.